Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Léo e hoje estou aqui ó No McDonald's que está lançando hoje a coleção de Pokémon Batalha Suprema Parte 2 Segunda vez que está sendo esse ano, vou mostrar pra vocês se as cartas já chegaram aqui Eu não sei, eu acho que sim, vamos lá ver, vamos dar uma olhada lá Caramba gente, olha que legal Eles botaram esse PDV aqui, como sempre eles colocam E tem várias cartas bem legais Licei, setião, Pikachu, Fuecoco, Quaxley, Esprigatito Bem demais né? Os pacotinhos, os boosters e as cartas E vem esse envelope aqui também, bem legal Gente, olha que bonitinho, também estão distribuindo aqui também Vários chapéuzinhos do Pikachu E é claro que eu vou pegar um pra mim Com o botão de pané hoje vai ficar assim ó, o que vocês acharam? Aí olha, a coleção vem esses aqui ó Todos esses São bastante né gente? É, a gente vai ter que penar aí pra completar essa coleção Eu já garanti esses dois aqui ó Eu vou fazer o unboxing aqui em breve Bom gente, eu garanti esses dois aqui ó, do Pikachu Porque é o que acaba mais rápido né? Depois eu vou voltar aqui com calma e vou escolher todos os outros Pra poder completar minha coleção né? Mas o Pikachu sempre esgota muito rápido Muito rápido, vocês não tem noção Mas, é isso Muito obrigado Obrigado.